Estratos Stereo Estão no centro do mapa Pois vão sempre sul E aqui pessoal Nesta montanha do Trubão É onde nós temos que seguir Para o Rei Trubão Ela é uma montanha, é um quadrado que fica aqui a meio Aquela coisa que nós vimos, aquela caverna que nós vimos É uma caverna que fica ao redor Desta montanha toda E realmente a maneira mais fácil Para entrar nesta montanha é vindo para a parte norte Como eu mostrei Chegando aqui na montanha central Vocês vão com shift buscar à direita Buscar este túnel aqui Aqui o túnel Aqui na caverna do Trubão Corredor 275 pessoal Atenção esta coordenada 275 124 Esta é a única Coordenada possível Para vocês poderem entrar nesta Montanha central Esta montanha central fica aqui no meio É gigantesca A única entrada que ela tem Válida para vocês chegarem Ao segundo andar É justamente aqui nesta coordenada Que eu mostrei agora Corredor Caverna do Trubão 275 124 Não há outra entrada Depois o que é que nós temos que fazer pessoal É como se estivéssemos a subir a montanha Vamos andar sempre às rodinhas Até chegar ao centro Vá lá Até chegar ao cume da montanha Em sentido Ao contrário Aos ponteiros do relógio Portanto É um mapa difícil Volto a dizer Porque não é só seguir corredores Depois tem salas E depois cada uma das salas Tem o seu corredor específico E às vezes a pessoa confunde-se E depois começa a andar para trás Portanto Chegando esta coordenada Vamos sul Manda-me virar o oeste Vira o oeste Manda-me virar sul Vira o sul Manda-me virar o oeste Vira o oeste Uma caverna Vou sempre o oeste Nesta caverna Sempre o oeste Não saio Corredor Manda-me virar o norte Eu vou vir o norte Curva sudo-oeste Vira o oeste E mais uma caverna Nesta caverna Vocês vão andar em diagonal sul do oeste apertando a s vamos andar a fazer digamos um círculo é em contrário aos ponteiros do relógio agora sempre sou entre mais um mais um corredor virar leste vira leste curva sudoeste vira e sul mais uma caverna voltou a posicionar a is n outra vez em sentido sudoeste nesta caverna curva nordeste vira o leste curva nordeste vira o sul curva nordeste vira o leste mais uma caverna e vou sempre o leste aqui estamos na parte de baixo aqui do nosso da nossa montanha curva nordeste vira o norte curva sudeste vira o leste curva sudeste vira o leste caverna vou sempre o leste e batendo na parede curva sudeste vira o leste curva nordeste vira o leste curva nordeste vira o leste caverna curva sudeste vira o leste curva nordeste vira o leste curva nordeste vira o leste curva nordeste até bater curva Xu Bati e vamos para o eleste sud-oeste vir para sul nord-oeste vir para leste e cá estou eu aqui na entrada superior não há outra forma de explicar, não é muito fácil explicar este caminho é um bocado confuso por causa principalmente das cavernas, as cavernas vão desorientar-vos um bocado porque vocês às vezes à procura daqueles corredores vão voltar pelo mesmo corredor e depois andam para trás, este é o problema destes corredores nestas cavernas, mas a mental que eu quero que vocês tenham ao entrar naquela coordenada que eu mostrei na montanha central, é que vocês têm que andar às rodinhas, ou seja, andar tipo em caracol, em sentido contrário aos ponteiros do relógio, até chegarem aqui ao centro e aqui no centro é que se tenha subida para a parte superior estou no segundo andar pessoal e curiosamente pessoal, o segundo andar é muito parecido com o primeiro não pensem que é um segundo andar simples que é um segundo andar simples aí andámos para dois metros e já estamos outra vez no terceiro onde está o boss não pessoal, aqui nós temos que andar um pedaço até chegar à saída superior, esta saída inferior nós voltaríamos para o mesmo sítio como é que nós vamos para a saída superior? Justamente andando novamente em sentido contrário aos ponteiros do relógio, mais uma vez em estilo caracol portanto eu vou para o leste até bater 4 pedra do caos caverna, ando para o leste mesmo até bater bati bom norte com o corredor com o sud-oeste vira o oeste com o nord-oeste vira o norte com o sud-oeste vira o oeste com o sud-oeste vou entrar numa caverna entrei, continuo sempre o oeste e entrei em mais um corredor curva sul-oeste vira o sul curva noroeste vira o oeste curva sul-oeste vira o sul sempre sul mais uma caverna entrei nela e continuo sempre o sul e entrei em mais um corredor com o nord-oeste vira o leste curva sul-oeste vira o sul com o nord-oeste vira o leste mais uma caverna vou sempre o leste, não mudo e entrei em mais um corredor com o nord-oeste vira o norte com o sud-oeste vira o leste e vou entrar em mais uma caverna esta é ela sempre leste até bater bati norte, vamos para o norte com o sud-oeste vira o oeste com o nord-oeste vira o norte e mais uma caverna aqui pessoal, nesta caverna vamos andar com A desculpa, não é A nenhum com W e com D andamos para o nord-oeste com o nord-oeste com o W e com o nord-oeste vou entrar no corredor entrei no corredor bom norte sempre o norte entrando no corredor é sempre o norte com o sud-oeste vira o oeste com o nord-oeste vira o norte com o sud-oeste vira o oeste mais uma caverna pessoal aqui A e D andam para o sud-oeste até entrar em mais um corredor cá está ele andamos agora para o oeste nesse corredor para o nord-oeste andamos para o norte sud-oeste andamos para o oeste e finalmente curva sud-oeste andamos para o sul e olhem só saída superior mais uma vez sempre em sentido contrário aos pontões do relógio é muito complicado vocês acertarem com as saídas corretas nas cavernas mas com práticas vocês chegam chegando aqui olhem só tem continuação procura a próxima parte e aí e aí